Veículo furtado no Paraná é recuperado pela PRF na BR-158 e o motorista estava sem habilitação e embriagado. Jean Martins. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Israel, eu ser motorista estava com tudo de errado em mais um pouco. De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, PRF, por volta das 22h35min de ontem, realizava ronda e fiscalização na BR-158, quando no quilômetro 93, o veículo Ford X-Port de cor azul e placas ADJ-5431, ao perceber a passagem da viatura, desligou o veículo e ficou parado sobre o acostamento. Diante da suspeita, os agentes consultaram a placa, constatando que o carro possui registro de furto na data do último dia 24, segunda-feira, na cidade de Luanda, no estado do Paraná. O carro era conduzido por um homem de 29 anos e, conforme consulta, não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação. No veículo, como passageira, estava uma mulher de 36 anos, esposa do motorista. O condutor foi submetido ao exame de alcoolomia e o resultado foi positivo, constatando-se um teor de 0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ao ser questionado sobre a origem do carro, o motorista informou que teria furtado o veículo na cidade de Luanda, no estado do Paraná, e estava estacionado em uma via com as chaves no interior, sem as portas da trancada. A passageira relatou, primeiramente, que o veículo foi comprado com dinheiro de um valor que recebeu de auxílio, que viu o seu marido entregar o dinheiro para o vendedor do carro. Em seguida, alterou a versão e disse que não poderia confirmar que o marido havia efetuado a compra do automóvel. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à delegacia de polícia para as medidas cabíveis. O homem, de 29 anos, foi autuado por embriaguez ao volante, com o agravante de não possuir habilitação e furto de veículo. De Paranaíba, Jean Martins.